Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos de Confinet, joguinho de terror, que eu acho que eu fui sequestrada. Eu não lembro porque faz tempo que esse jogo tá aqui, mas basicamente eu tenho que fugir de um lugar. E tem puzzles pra eu fazer, pra eu resolver e fugir daqui. Eu tô em algum lugar. É isso aí. Pega a fita. Calma, tem... Tudo bem isso aqui? Chão, parede, balde, caixa. Tá bom. Tá, deixa eu ver isso aqui. Oi. Ah, eu consigo ler tudinho. A combinação... Ah tá, tá. A combinação do Keypad tá escondido por esse quarto. Procure por pistas deles que estão por aí. Dois, tem dois. Você tem três minutos, meu Deus, calma. Calma, velho. Tá bom, tá. Tem pistas por aqui. Beleza, tá. Tem chão, parede, balde e caixa. Meu Deus, meu mouse... Ah não. O caralho. Apertei, acho que voltei pro bagulho. Agora não carrega mais. Tá querendo jogar, meu Deus. Tá querendo jogar. Tá bom, vou ter aqui. Deixa eu pôr essa fita aqui de novo, pra não dar merda. Tá, deixa eu ver, mano. Eu não consigo me agachar. A porta precisa de uma chave. Tá, beleza. Tá falando de um balde. Onde tem balde aqui, mano? Que nojo. Nossa, será que isso aqui vai dar susto? Provavelmente, né? Eu tenho três minutos. Então, ó, tem coisa aqui. Tem um sangue aqui. Então, eu não consigo mexer em nada, caralho. Ah, o balde aqui, ó. Dois, dois. Tá, tá falando de parede. Parede, tem alguma coisa na parede aqui, velho? Outro número. Eu não consigo me agachar, mano. Porra, é foda. Quero o quê? Tá bom, eu não tenho tempo pra isso. Eu tenho três minutos. Chão, parede, balde e caixa. Ah, não. De novo, não. Mano, eu fico apertando o ESC pro... É. Ai, caralho. Tá, eu peguei uma chave de foda-se. Foda-se. Ai, filha da puta. Que susto, velho. Nossa, tá muito alto. Eu juro pra vocês. Ai, mano. Tá, onde eu uso isso aqui, mano? Vou usar na puta que eu pariu, né? Aham. Um. Eu acho que eu posso usar isso pra... Pra arrombar a porta. Talvez? Não. Eu não li pra arrombar alguma coisa. Não sei. Ah. Achei. Quatro. Ah, tá sem a... Beleza, beleza. Aí tem um balde. Calma. Alô? Meu Deus do céu, velho. O que tá acontecendo? É chão, parede, balde e caixa. Mano, o meu mouse tá saindo do jogo, caralho. Eu tô perdendo tempo. Tô perdendo tempo. Pô, eu... É que é chão, né? Então é quatro, quatro, dois... Quatro, quatro? Aqui é outro quatro? Não. Quatro, um, um, quatro, um, dois. Quatro, um, dois. Quatro, um, dois e... Quatro, um, dois e caixa. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Dois. Esqueci. Quatro... Porra, velho. Quatro, um, dois, dois. Ah, tá bem. Boa! É, não dá pra pegar nada. Tá bom. Eu ainda tenho três minutos. Eu não faço ideia. Eu tô muito mais do que três minutos aqui, né? Ah, foi! É isso? Acabou, velho. Foi isso? Ah, velho. Eu queria... Deixa eu ver se é isso mesmo. O que foi que eu acabei de assistir? Não, não acabou ainda não. Acabou. Passou no assunto. Deixa eu baixar o volume. Deixem-nos em algo revolucionário. Aprenda as formas de o padre Marshall, que ele possa ajudar... ... ... ... ... ... Oi, e aí, parceiro? De boa, mano? Pô, achei que ia ter mais coisa. Mano, eu quero saber o que acontece se eu não coisar os três minutos. Eu vou esperar. Vai. Desconto o carro se aproximando. ... ... Ixi. 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 Ele tá vindo. Ele tá vindo. É ele! Ele não, ele está vindo Meu Deus, a música parou Eu vou me assustar, né, velho Ele vai virar esta porta Foda-se Caralho Ele está vindo, mano Eu vou me assustar, né, velho Mesmo eu sabendo, mano, mesmo eu sabendo, eu me assusto, mano Essa é uma coisa ridícula da minha De minha pessoa Ai, ai, caralho Porra, do nada, velho Deixa eu abrir essa ventilação aqui, eu consigo? Não consigo A fita precisa estar limpa, por favor Inserte a fita limpa Ou use o manual, eu acho que seja isso, mano Mas é isso, realmente aconteceu Eu achava que não ia acontecer nada Mas realmente aconteceu, mano Mas é isso, gente Esse foi Confned Espero que vocês tenham curtido Foi bem curtinho E é isso, mano Muito obrigada pelo seu gostei Pela sua inscrição Pelo seu comentário A gente se vê no próximo vídeo Um beijão e tchau